A Yablotron 100 protege a sua vida e as suas propriedades. Permite a utilização variável de buzz e dispositivos e sem fios, para uma instalação interior com ambiente mais amigável. Controlar o Yablotron 100 é fácil. Os segmentos de controlo são tão simples como semáforos e podem ser adicionados de forma flexível, com base nos requisitos do edifício. Tudo é controlado com poucos botões. O sistema oferece uma vasta gama de detetores com design temporal. As janelas e portas estão protegidas por vários detetores de abertura, de quebra de vidros, de vibração ou inclinação. Os detetores de fumo e temperatura, em conjunto com detetores de fuga de gás explosivo, garantem a segurança contra incêndio. Detetores de quebra de vidro são utilizados para monitorizar as janelas e portas de vidro. Estão disponíveis em vários designs, detetores de movimento para proteção espacial, incluindo peers combinados com detetores de quebra de vidros, detetores peer com câmera e flash incorporado, peers com detetores de micro-ondas e muito mais. Detetores de ambientes, tais como detetores de inundação ou de temperatura que monitorizam as condições críticas de forma a proteger a sua casa. A central de alarme Ablotron 100 está equipada com um comunicador. Funciona com 120 zonas. O sistema pode ser controlado por 300 códigos de utilizador e dividido em 15 secções. Tem 32 saídas programáveis, para utilização multifuncional. O sistema é certificado de acordo com a norma de segurança EN 50131, grau 2. As áreas exteriores são protegidas por barreiras de infravermelhos e sensores de movimento. O módulo de saída programável em potência controla as portas de garagem, a irrigação e muitas outras partes da casa. As sirenas modernas são uma parte inerente do alarme. Os comunicadores do sistema asseguraram a comunicação com os utilizadores e as centrais receptoras de alarme e transmitem imagens da câmara incorporada nos detetores PIR para proteger locais. O Ablotron 100 pode ser acedido a partir de qualquer lugar, graças ao acesso remoto completo. A monitorização, programação e controlo são ativados pelo serviço online MyAblotron e o software F-Link. Mesmo o alarme da mais alta qualidade precisa de instalação profissional, monitorização contínua e uma resposta rápida no caso de um alarme. Esta é a proteção total Yablotron.